o nosso cartão do capô vem o capô pronto galera tamanho de volta agora no jogo então vocês pedir aí a gente vai começar a seguir já o segundo episódio dessa série aqui né pra poder ver o que aconteceu e ver se o maluco achou é quem foi o responsável de destruir os carros dele né então vamos nessa lembrando que eu não posso dirigir aqui pela wc a wc na teclado porque é muito zoado não se possível a marcha realmente ela está misturada com a direção da esquerda então fica muito louco ou aparece quando a gente recomeça onde assim a gente sai do saído saída da da que é do mapa e depois volta de novo para o jogo o carro fica restaurado né achei que o carro ia continuar zoadão e uma hora tem que pagar um mecânico para poder mais sair mas não precisei então tá de coisa boa já poupou já um trabalho pra gente então vou esperar o saída ligar que hoje leva um tempo quando ele começa a ligar pra gente eita porra a unção em mano a unção que fica pisado escorregadinha mano e a ver deixa eu ver aqui e as vacas é que ele pega as vacas aqui né e tá de idade a direção da vaca bolsa um bruxão mano é isso aí mesmo vai tá certinho aí porto de passar por dentro das vacas e eu é que não deixa esse carro aqui velho e urso bruto moleque em bate o carro cara o urso é uma rocha mano não morre não velho ó e não vai estragar meu carro esse de urso aí é feito de pedra mano não golem essa parada aí mas só pode tomar cuidado com a polícia né opa e aí encontrou beleza parece que meu nome é max né ele escapou e porque fome de forma identificada vamos lá dirigir tá então a gente vai na casa dele agora vamos lá tentar descobrir quem foi o cara que destruiu os carros do do sânia né vamos lá bom eu vou seguir aqui pela pela estrada mesmo porque se eu for dirigindo né é direitinho parece que eu vou melhorando minhas esquisas aí vou melhorar a performance do carro então isso é uma coisa que o jogo faz pra gente tem que andar na linha né não sei se também andando pelo mar também vai melhorar de qualquer forma minha habilidade com o carro ea performance dele também mas enfim vamos fazer isso aqui direitinho você dá certo o que a gente dá uma pasta dona de cada que prossegue a faça que você faz fazer uma coisa que eu acho que já acho que eu sei uma forma aqui porque parece que a gente fica aqui embaixo tem um nível de experiência que vai crescer na barra embaixo eu quero ver se realmente eu conseguindo só pela pela estrada vai me dar lá mas eu quero te ver aqui tá de volta a gente pode contando mesmo estilo russa a gente vai colocar com a prova da polícia bem ali ela fez nada não sei lei vai tá certo mesmo vamos nessa eu abro aqui na frente e ao salto beleza não danificou o carro tá bom o que a gente vai conseguir adiantar bastante nosso tempo é caro porque imagina a volta que isso aqui é para poder chegar eu acredito que a casa dele aqui ó seja bem no fim do mapa também o caramba e aí tá aí tá aceitado quieto lugar nada a ver né mano caramba tu mora no barraco louco velho me diga sobre isso é sobre você sânia ok você está relativamente distante realmente bem que eu tava falando também no fim do mapa mesmo lá bom é falamos sobre isso depois agora teve leve para onde mostrar a tal onde eu te mostrei tal que ia ser onde estava os carros dele lá então vamos nessa deve ser meu oi caramba batia passou um pouco de carro vou pegar um pouquinho de estrada aqui no lugar da pista 10 a gente evitar o máximo de dano possível apesar que tem os carros aqui na mãe a gente evita um pouquinho de dano legal né é bom eu acho que se eu seguir por aqui a vombora a tá aí deve ter um caminhozinho que leva a melhor ali o fim lugar ali a nossa não tem física a nossa que sorte também essa aqui vai quase que arregacei o carro agora bom parece já estamos chegando já deve ser aonde naquela casinha ali ai 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 tomara que a polícia não vem em cima de mim tá pois eu não vejo o saco da ilusão de rocha aí e mano ó ai esse caminho que são muito zoado velho eu deve ter passado e não percebi né vamos lá tá aqui nosso objetivo tá aqui a gente tem que ficar de olho nesses bloquinhos aí eles que mostram de que é obrigado oi ai oi 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 acho que deve ser eu acho que eu te devo essa é agora agora vamos agora vou relaxar depois de dormir e uma sorte ah tá ok vai dormir beleza ok complete a missão botar mas ficou bem vaga isso aqui só estou levando o cara para dar voltinha por aí mas pô o cara não conta nada sobre ele fala nada tem que desconfiar desses caras né porque o cara porque pô os dois se conhecem como se fosse brother pra caramba e agora do nada o max que sou eu né pergunta aí quem que é o cara o cara não quer responder nem bizarro né vamos dar um rolê por aí porque assim que funciona o jogo a gente vai dando tempo dando rolê melhorando a experiência aí do jogo é aí ó beleza ah estéreo control ok de impar vamos deixar o motor mais forte aqui a velocidade máxima dele por enquanto não tô preocupado porque até agora não atingir isso então não tem nenhuma ambição até agora para poder atingir velocidade máxima e nessa da nova eu sei que está ali do lado de ó nossa achei que estava mais rápido tá acesa que é louco por hora a gente vai entrar ainda você que aprende você que é milho por hora você quer que não fora nossa carro é fraco mano ó botei quadra o giro caiu muito velho caraca é muito fraco esse carro o cara acho que eu vou me arrepender se eu fizer isso mas cara é que vai ficar no meio tedioso o jogo a gente tem que fazer alguma 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 zoeira para poder fazer o troço valer olha a polícia parou o que é que será que será que aconteceu tô até preocupado com o cara ali velho cara tá paradão e não 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 só é ruim dirigir mesmo agora ele tá atrás eu queria um retrovisor nesse bagulho aqui até como botar um retrovisor ou não nossa polícia daqui é bem frouxa na casa e morte perseguição agora para estar na cola e parou já até batido cara os caras são meio até a gente se viciada essa polícia é meio ruim então nessa a paz todo mundo fazer esse drift nesse jogo aqui quero saber como é que vai funcionar esse bagulho aqui certo mesmo mas parece que a gente tem como fazer lítico conforme o tempo vai passando né então tipo na final da sessão né sessão não desculpa no modo história o nível de procurada já tá já tá em cima talvez até lá poder passar o tempo eu tenho que falar com isso aqui ó é pra carro de volta e aí e aí o 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 Finalmente o cara mandou uma mensagem pra gente aqui, né? Ele falou pra eu me apressar, pra eu ter ele lá Vamos lá, Max eu encontrei o cara que tava falando sobre Arson, não sei que dia a dia é isso Mas ele não quer confessar Eu coloquei um ponto no GPS, tá? Beleza Então vamos nessa Finalmente, cara, o bicho demora muito pra poder falar com a gente, tentar descobrir alguma coisa E fica meio tedioso pra gente conseguir ter paciência, mas vamos lá Tedioso não, é bem, dá uma certa agonia, né? Mas deu uma batidinha no carro aqui, fiquei brincando com a polícia A cabeça tá polando um pouquinho na direção Ó Vamos lá, finalmente a gente tá chegando na casa dele agora Acho que é por aqui que entra, acho que eu já tô começando a entender Os caminhos do jogo aqui, nossa, mano Nossa, mano, pelo amor Ó, já deixei o carro todo zoado já, velho Ih, caramba Tá fácil não, velho Ih, tá um maluco ali no chão, velho Ali, ó Vamos andar Eu espero que esse cara Não tenha medo de velocidade Mas que isso é necessariamente Isso é necessário para assustar ele Deve ser isso E fazer ele falar alguma coisa Beleza, tem que fazer a velocidade acima de 100km por hora E colocar uma música bem alta Para poder Beleza Para ninguém ouvir os gritos Ok Já tá rolando aqui uma musiquinha já O cara tá dentro do carro com a gente A gente tem que fazer o cara ficar assustado pelo jeito Nossa, o cara tá no capu, velho O cara tá no capu Mano, esse jogo é muito louco, velho Eu tô falando, mano Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu fiz uma Uma boa escolha colocando esse jogo, velho Espera aí, vamos colocar a música Ué, eu sei que tava rolando música Será que tem outra música? O cara tá nem um pouco assustado, né Vamos ver se o cara fica assustado O cara não tá muito assustado não O cara tá bem de boa, velho Vou botar uma música de metal Beleza Tá bem alto pro cara, pelo jeito Vamos lá Tá, poxa É, o cara não vai se assustar fácil não, velho Essa missão aqui não vai ser fácil não E vindo pra listrada aqui Eu posso terminar a mão Que se a polícia ver a gente, cara Ele não vai ser legal Vamos ver se por aqui O cara vai ficar mais amedrontado, né Ai, caraca Espera aí, vamos fazer o seguinte Não sei se eu coloco mais potência no motor Se eu coloco mais velocidade máxima Porque até agora eu não sei se eu atingi velocidade máxima com o carro Mas vamos lá, vamos clicar aqui pra poder conseguir alguma coisa O cara não tá ficando com medo, mano Esse eu vou ser muito loucão mesmo, velho Caraca, esse carro aqui é fraco A gente faz os upgrades dele e continua fraco pra burro, mano Bora, fio Fica assustado aí, velho Cara, tô batendo uma rocha contigo E ela tá amazendo as pernas E tu não falou nada Aqui já final do mapa já E o maluco não assusta não, cara Ai, bicho, tem culhão, mano Então, nessa Vamos procurar uma estrada aí Talvez com uma perseguição de polícia Talvez o cara fique mais emocionado, vamos dizer, né Vamos ver aí Mas realmente eu acho que eu tenho que atingir a velocidade de 100, cara Pra poder conseguir alguma coisa Eu tô com medo de ficar batendo tanto no meu carro Que o carro pode estar realmente dando Caraca, mano Só que tá amarrado no capô com três caras Mas já ia ficar já assustado de água Moral, não é comum a situação, velho Caraca, velho Neguinho aí é desistente, velho Pô, tá ali uma decidinha aqui pra dar aquele gás no carro Polícia nem aí, ó Polícia não fez nada Esse carro não vai chegar sem, velho Não vai chegar sem Acho que eu vou ter que ficar andando com esse maluco no capô aqui E melhorando minhas esquias com o carro aqui pra até Alguma coisa ficar significativa pra esse cara aqui, velho Caraca O que será aqui dentro, mano? Nossa, cara Olha esse lugar aqui, cara Que bizarro, velho Nossa Olá, amigo Nesse momento eu tô ocupado Mas Como é que é? Mas eu tenho um velho amigo E eu penso que ele pode Que você Como é que é? Eu penso que você irá conhecer Alguma coisa assim, sei lá Ele está em corrida de rali E, bom É, boa sorte nas ruas Uai, não entendi Não entendi O que aconteceu? Cara, eu não entendi o que aconteceu, mano Foi bizarro isso aqui, cara Tipo, acabou do nada, sabe? Era pra assustar o cara Tinha uma missão Agora não tenho mais É como se eu tivesse entrado em outro modo de jogo Indo só pelo mapa E se foi isso mesmo que aconteceu, mano Caraca, mano Aí foi muito zoado Ia assustar aquele cara ali Não tava fácil, não, mano Que rosto malucão, velho Vixe, um remoto Suave, mano Tranquilo Eu não tenho mentiração, mano Tá, poxa Quase cair Eita, só o lamão, velho Caraca O que aconteceu? Cara, esse mapa Aqui tem uns lugares aqui Que vão surpreender a gente, velho Na moral Ih, que arraba na frente Meu Deus do céu, velho O que eu fiz, velho O que eu fiz, o que eu fiz O que eu fiz Cara, que vocês viram que deu um aviso ali de perigo, velho Acho que isso aqui é quando quase condenou o carro, velho Eu vi um carro aqui, um militar É um jipão militar, velho Cara, o que que tá acontecendo aqui, velho Na moral Como é que é? Vamos ver aqui agora o Alex Ok Eu vi Sânia Suposamente Você é um cara legal É, um motorista legal E... Tudo isso Vamos ver aqui Olha, eu tenho problema Eu desenvolvi um novo curso Para a corrida E eu nem sempre Tenho notícias É... Aqui é da seta da gasolina Se está no zero Ah, tá, tá Beleza Parece que tipo O cara tem um problema aí Com o carro dele Porque ele não sabe Esse ponteiro do combustível dele Tá tudo ok Cara, mas que estranho, cara Eu fiz a missão Puta, eu acho que eu não devia ter atravessado isso aqui Mano, na moral Bom Vamos nessa Eu tenho tempo Até tirar meu carro d'água Pode até tirar o motor Pelo menos d'água Tá, já entendi já Vamos lá Agora a gente vai vir Nós pelo cantinho aqui Até subir de volta Para a estrada Pronto Consegui Eita, olha lá a mão aqui Olha lá a mão de novo Não, olha lá não, velho Tá lá não, bichão Eita, olha lá a mão aí, velho Caraca Olha onde tu se meteu, doidão Vamos lá Por um longo tempo Eu achei que Eu nunca mais veria Um clássico como esse Na área Ah, parece que tipo Realmente meu carro Ele é tipo assim É um carro bem épico mesmo Para o game Realmente o jogo Está bem voltado Para esse modelo aqui Tá, você ouviu falar Sobre corridas ali Aí sim Eu organizei Mais dessas corridas Eu penso que você É o Mike Eu não lembro o que é Gostaria de participar Pode ser, velho Bom galera Então eu vou levar Esse doidão aqui Para lá Eu espero que você tenha gostado Bastante aí Vamos ver como é que vai desenrolando Essa história É bem esquisito Tem umas coisas que acontecem aqui Que são bem desconectas Mas parece que vai vir Uma coisa muito legal Aí mais pra frente Acho que muita loucura Muita coisa esquisita Ainda vai vir por aí Beleza galera Então é isso aí Já deixa o seu like Já compartilha Para a galera aí Para poder fazer Daquela fortalecida No canal Porque quanto mais pessoas Vocês trazem para o canal Mais o Piranda Eu consigo fazer com o canal Para poder comprar Jogos novos Para vocês E trazer tudo certinho Sabe E mais pra frente Quem sabe Comprar um meu G27 Né velho Um G29 Se melhora Fazendo grande Com o canal Então só vocês aí Tem a força Para poder dar Essa ajuda Para poder fazer O canal Dar uma melhorada No É que aí Criar finalmente O setup gamer Né mano Porque jogar na sala É um troço Bem chato Entendeu E não tem um mesa Para o computador Então eu fico jogando Em cima de um hack Aqui Com o Oswaldão Beleza Então é isso aí galera Tchau